Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos à aula sobre serviços ecossistêmicos no campo rupestre. Ela faz parte da disciplina Ecologia e Conservação do Campo Rupestre, coordenada pelo professor Fernando Silveira, a quem eu agradeço pelo convite. Eu sou Ana Carolina Neves, sou escritora de Literatura e Divulgação da Ciência, sou pesquisadora na área de Ecologia e Conservação da Biodiversidade e professora. Eu leciono na pós-graduação na PUC-Minas, nos cursos de Perícia e Valoração de Danos Ambientais e de Biologia Vegetal no Diagnóstico Ambiental. Eu leciono sobre serviços ecossistêmicos e valoração de serviços ecossistêmicos. Essa aula é baseada em um capítulo de livro que eu publiquei com colaboradores, saiu um livro sobre ecologia e conservação de vegetações campestres no topo de montanhas no Brasil. Nosso capítulo se chama A Dimensão Humana na Cadeia do Espinhaço, conversão de terras e serviços ecossistêmicos. Eu quero fazer um alerta aqui, por que eu estou fazendo a dimensão do espinhaço para essa aula? Porque os serviços ecossistêmicos ecossistêmicos são processos que ocorrem na escala de ecossistemas. Então muitas vezes é impossível restringir um serviço ecossistêmico a um único tipo de vegetação ou mesmo a um bioma. Se a gente pensar nos serviços ecossistêmicos relacionados com água, eles ocorrem na escala de bacias hidrográficas. Então, sempre que possível ao longo dessa aula eu vou falar dos serviços ecossistêmicos nos campos rupestres, mas muitas vezes eles extrapolam os limites e chegam ao limite aí do campo da cadeia do espinhaço ou além. Eu acredito que nessa altura do curso vocês já saibam de cor o conceito de campos rupestres, mas eu vou trazê-lo aqui mais uma vez, caso alguém esteja assistindo essa aula avulsa. Então vamos lá. Campo rupestre ou campos rupestres são um tipo de vegetação, geralmente campestre ou arbustiva, que ocorre sobre substrato rochoso composto por arenitos, quartsitos e ferro. Geralmente ocorrem em topos de montanhas acima de 900 metros de altitude. Essa é uma definição possível, embora em uma revisão feita recentemente pela Deise Miola, ela tenha observado que os campos rupestres ocorrem em uma grande variedade de condições. Então, eles estão presentes em todos os biomas brasileiros, exceto nos pampas. Eles ocorrem em uma grande amplitude de altitude e também em diferentes tipos de vegetação. A cadeia do espinhaço é a mais longa cordilheira brasileira. Ela se estende por 1.200 quilômetros entre a região central de Minas Gerais e a região norte da Bahia. E no topo das montanhas da cadeia do espinhaço predominam os campos rupestres. Essa é uma região extremamente rica biologicamente, tanto em termos do número de espécies que ela abriga, principalmente espécies vegetais, mas também animais e de microrganismos, mas também com relação ao número de espécies endêmicas, espécies exclusivas daquela região. Além disso, o espinhaço é uma região extremamente rica do ponto de vista econômico, cultural e histórico. Nós vamos falar um pouco disso ao longo da aula. Bom, passando aqui ao conceito mais caro da nossa aula de hoje, de serviços ecossistêmicos. O que que são serviços ecossistêmicos? São aqueles processos através dos quais os ecossistemas naturais e a biodiversidade contribuem para o bem-estar humano. Essa é uma definição próxima da Gretchen dele, as definições em geral vão variar em torno disso. Sempre falando de processos que são oriundos dos ecossistemas e da biodiversidade, que contribuem para a vida humana, que contribuem para o bem-estar humano. O conceito do milênio ecossistema assessment vai trazer aqui de acréscimo com relação ao anterior são as categorias de serviços ecossistêmicos. A gente vai ver mais em detalhe aqui. A gente tem quatro categorias de serviços ecossistêmicos. de abastecimento ou provisão, regulação culturais e de suporte. Nesse primeiro grupo, os serviços de provisão, a gente vai ter os bens materiais dentro dos serviços ecossistêmicos. Ou seja, são os... é a provisão de produtos recursos materiais, ou seja, bens, a partir dos ecossistemas. Aí se incluem alimento, matérias-primas, remédios, energia, recursos ornamentais e outros. Nesse ponto aqui é importante a gente pensar na novidade que o conceito de serviços ecossistêmicos traz com relação ao conceito mais usado anteriormente, que é o de recursos naturais. Recursos naturais não é sinônimo de serviços ecossistêmicos, mas é um outro conceito que busca dar conta da forma como a natureza contribui para o bem-estar humano. Recursos naturais incluía, inclui, esse conceito inclui, bens materiais. Então é a madeira, o pescado, o petróleo, os minerais, a água, são todos bens materiais. E nem sempre originados da biodiversidade ou dos ecossistemas naturais. Eles também podem ser originados, eles também podem vir do meio abiótico, como é o caso dos minerais, dos minérios. No caso dos serviços ecossistêmicos, a gente tem essa categoria, então, que inclui os bens materiais, porém apenas os gerados pela biodiversidade, pelos ecossistemas naturais, meio biótico, em interação com o meio abiótico, mas sempre o biótico presente. E a gente vai ter esses outros tipos de serviços, que são os processos. Processos, serviços, não eram incluídos no conceito anterior de recursos naturais. Então, nos serviços de regulação, a gente tem aqueles processos que contribuem indiretamente para o bem-estar humano. São os benefícios a partir da regulação dos processos ecossistêmicos, como purificação do ar e da água, armazenamento de carbono, controle do clima, decomposição de resíduos e desintoxicação, controle de pragas e doenças, polinização. Os serviços culturais são aqueles serviços dos quais nós usufruímos em contato direto com os ecossistemas naturais e são as oportunidades que os ecossistemas nos dão de praticar atividades culturais, educativas, esportivas, religiosas, científicas, lazer. E por fim, a gente tem os serviços de suporte, que são aqueles necessários para a manutenção de todas as outras categorias de serviços ecossistêmicos. Então, é a formação de solo, ciclagem de nutrientes, a manutenção da biodiversidade, sem a qual não há provisão de nenhum dos outros três tipos de serviços ecossistêmicos. E como que esses serviços contribuem para o bem-estar humano? De diversas formas. Contribuem para a segurança, tanto social quanto pessoal. Contribuem para a provisão de bens materiais essenciais para a vida. Contribuem para a saúde e contribuem para as boas relações sociais. Mas é importante a gente lembrar que tudo vai bem quando as pessoas estão recebendo serviços da natureza, de graça, como sempre tem sido. Então, parece que a gente nem precisa deles, que nós somos independentes deles, porque a vida segue bem. Até que ocorra a escassez de algum tipo de serviço e aí a sociedade entra em competição por recursos e aí as relações sociais se degradam. E muitas vezes acontecem guerras pela falta de recursos naturais, pela falta de serviços e pela competição. Então, é importante a gente pensar que é pela falta que a gente nota como que os serviços ecossistêmicos contribuem para as boas relações sociais. E tudo isso vai contribuir para que a gente tenha liberdade de escolha e de ação. Uma outra novidade que os serviços ecossistêmicos traz com relação ao conceito de recursos naturais é que eles não apenas têm valor de uso direto, que é o valor da gente lá se apropriar do recurso ou do serviço e consumi-lo. Existem outras formas de valor que a gente pode extrair desses serviços ambientais. A primeira delas é o valor de uso direto que se refere aos bens e serviços ambientais apropriados diretamente da exploração do recurso e que são consumidos no momento presente. Por exemplo, o extrativismo madeireiro, de outros produtos florestais não madeireiros e o ecoturismo. No caso do ecoturismo, há o uso direto, porque nós temos que ir até os ecossistemas naturais para desenvolver as atividades culturais, de lazer, de esporte, etc. A gente tem que ter contato direto com o ecossistema, porém não há consumo. Uma pessoa utilizando não elimina a oportunidade da outra utilizar e nem consome uma parte daquele serviço. Mas, nesse caso aqui também, no caso do ecoturismo, também ocorre o uso direto. O valor de uso indireto refere-se aos serviços ambientais que são gerados através de funções ecossistêmicas e apropriados e consumidos no presente, porém de forma indireta. É o caso, por exemplo, da polinização. A gente não faz uso direto da abelha. A gente se beneficia do serviço que ela presta na produção de um fruto e aí nós utilizamos aquele fruto. Então o uso é indireto desse serviço ecossistêmico que é de polinização. Um serviço de regulação. O valor de opção é o valor da gente ter o recurso disponível no futuro, para a gente usar no futuro. Pode ser uso direto ou indireto. Por exemplo, bioprospecção de fármacos. A gente tem uma biblioteca genética na natureza que a gente ainda não teve condições nem tempo de prospectar tudo. Mas, dado o tempo suficiente, esperamos fazer isso. Então é bom guardar para uso futuro. Já o valor de quase opção, muito relacionado com valor opção, diz respeito a utilizarmos coisas no futuro, quando tivermos tecnologia disponível. Então é o valor da gente guardar para uso futuro um patrimônio que a gente ainda não sabe utilizar. Quantas pandemias vão surgir ainda no mundo? Pandemias que a gente nem conhece, de vírus que a gente nem conhece. E nem sequer podemos pensar em qual vai ser a cura para essas pandemias. Tudo isso pode estar nessa biblioteca genética da biodiversidade. Por isso existe um valor de quase opção da gente preservar para usar no futuro. E por fim a gente tem o valor de existência, que dessas categorias todas de uso, é a única categoria não utilitária. Importante lembrar, gente, o conceito de serviços ecossistêmicos é um conceito antropocêntrico e utilitário. Ele diz respeito aos benefícios que a biodiversidade traz para nós, para o ser humano. Mas ainda assim o conceito guarda um tipo de valor aqui que é não utilitário, que é de não uso, que é o valor de existência. É o valor ético que cada espécie tem de estar viva. E existe o valor em preservá-la simplesmente porque todo mundo tem direito de existir. O sol é para todos. Agora passando para os serviços do campo rupestre, eu organizei os diversos serviços aqui, seguindo essas categorias de serviços de provisão, regulação, culturais e de suporte. Vamos começar falando dos serviços de provisão fornecidos pelas espécies vegetais. Os campos rupestres têm uma biodiversidade estonteante. E dessa grande variedade de espécies emerge uma grande variedade de usos, que não está relacionada somente aos tipos funcionais, mas à identidade genética mesmo. Cada genoma ali é uma possibilidade de um medicamento, de um alimento, de uma substância que pode ser útil para a gente. Muitas das plantas do campo rupestre não têm conhecimento, não se tem conhecimento sobre o uso delas para a indústria de grande valor comercial. Mas elas são bastante conhecidas pelas populações locais, bastante utilizadas e têm grande importância para essas comunidades rurais, que têm nesses recursos vegetais os principais remédios, alimentos. Então, teve um trabalho feito pelo Manuel Almado na Serra do Cipó, em que ele estudou o uso de uma população tradicional, o uso de recursos da biodiversidade nativa. E foram encontrados mais de 218 espécies nativas utilizadas pelas populações. Dentre elas, espécies alimentícias, como o mutambo e o murici, espécies medicinais, como a carqueja e o pacari. Mas, algumas espécies também têm grande valor econômico, como é o caso da candeia. A candeia é uma espécie de asterácea, arbórea arbustiva, é o eremã ceritropapos, que tem tamanho valor comercial, o óleo dela, que por volta dos anos 2000 existia uma máfia da candeia. Eram pessoas que entravam clandestinamente em terrenos privados, em áreas de conservação, em parques, para poder extrair a madeira dessa árvore, para extração do óleo, que é rico numa substância chamada alfa-bissabolol. Essa substância, ela é antimicrobiana. Então, na indústria cosmética, ela é usada como antimicrobiana, como anti-inflamatória, como calmante. Então, ela está presente em vários produtos, como xampus, cremes, pasta de dente, e tem um grande valor econômico. Essa substância é extraída exclusivamente da candeia eritropapos, em Minas Gerais, nos campos rupestres de Minas Gerais. A exploração de outras espécies que ocorrem no Brasil não é viável economicamente por causa da baixa densidade da substância. Então, Minas Gerais, ou melhor, os campos rupestres de Minas Gerais detêm o monopólio internacional da produção de alfa-bissabolol. Quando alguém consome um produto da Avon, da Johnson's, da Chanel, da L'Oreal, ela pode estar consumindo moléculas do campo rupestre, energia e matéria do campo rupestre. A candeia também tem uso pela população local. A madeira dela é muito duradoura por causa dessa substância antimicrobiana que impede que ela se decomponha facilmente. Então, tanto a madeira usada como lenha, quanto os mourões de cerca de candeia são muito valorizados. Um outro serviço de provisão que tem relação, grande relação com os campos rupestres, é a provisão de plantas ornamentais. Existe um mercado internacional de plantas secas ornamentais que são plantas, diversas partes de plantas que após serem desidratadas, elas mantêm a sua forma e cor por longos períodos. Então, são usadas para a produção de arranjos florais. Não são apenas flores, são partes de plantas, como a gente pode observar aqui. Isso aqui é uma feira lá na Catedral de Brasília. Tem flores feitas de folhas. O mouse não está aparecendo. Flores feitas de folhas. Tem flores feitas com botão de chires e fruto. Tem flores feitas com botão de chires e asterácea, asterácea, gonfrena, vários tipos de eriocaláceas, vários tipos de ciperáceas e poáceas, frutos lenhosos. É uma grande variedade de espécies. No trabalho que eu fiz no pós-doutorado com colaboradores, nós encontramos mais de 100 espécies e vários morfotipos que são utilizados para fazer arranjos florais. No comércio internacional de plantas secas ornamentais, as plantas brasileiras são as estrelas, junto com as plantas sul-africanas. E tem semelhanças muito interessantes entre as plantas desses lugares. Na verdade, entre as plantas secas ornamentais de vários países. Tem plantas da Índia, do México, da Austrália, da África do Sul, do Brasil. E elas guardam algumas semelhanças filogenéticas, morfológicas. O hábito delas, por exemplo, na África do Sul, elas vêm dos fimbos, que é um ecossistema muito parecido com o campo rupestre e que as pressões ecológicas devem ter levado a essa característica das plantas poderem ser desidratadas e manter a forma delas. Então, a gente tem aqui, dentre as plantas da África do Sul, as ericáceas, que tem aqui uma semelhança com as erocaláceas, morfológicas, se a gente for pensar de uma forma assim, aos olhos da pessoa que está consumindo plantas ornamentais, não aos olhos do taxonomista. tem famílias, como as proteáceas, aqui a gente tem uma proteácea, temos as banksia, que são proteáceas da Austrália, na África do Sul tem também, mas são usadas como plantas secas ornamentais. E a gente tem aqui no Brasil uma proteácea de importância econômica grande também nessa cadeia produtiva das plantas secas ornamentais, que é a roupala montana, carne de vaca, que tem as folhas utilizadas para a produção de arranjos florais. A gente tem flores feitas de pedaços de madeira, como essas solar flowers da Índia, que são produzidas com as secções do caule, de uma leguminosa. E aqui a gente tem flores feitas de folhas de camecrista orbiculata, que é também chamada pelos coletores de folhas moedas, que são esqueletizadas. Elas passam por um tratamento, sobram só as nervuras, e eles montam essas rosas. Então é uma grande diversidade de espécies utilizadas, de artesanato, de conhecimentos tradicionais envolvidos. E na cadeia de espinhaço, a produção dessas plantas, ela é principalmente através do extrativismo. Existem experiências bem-sucedidas, inclusive, de plantinho, mas é importante a gente lembrar que a cadeia de espinhaço tem uma longa tradição extrativista. Desde a extração de ouro, pedras preciosas, diamante, minério de ferro, areia, cristais, a tradição é muito longa. Então, talvez, por esse ato cultural, principalmente porque grande parte dos coletores eram antigos verinteiros, a produção se mantém principalmente na forma de extrativismo. E tem alguns proprietários de terras que têm experiência de plantio. Mas o que acontece é que durante a época da floração das plantas, principalmente das principais espécies de valor econômico, a espécie principal é a Comantera elegans, no Irocalácia, os coletores ficam acampados nas latas, porque a coleta se dá nos campos rupestres, campos nativos, e eles passam a temporada de coleta aqui. E a riqueza de histórias, de conhecimentos, é muito grande entre esses coletores, que agrega ainda mais valor a essas plantas, valor cultural. Na região de Brasília tem também a coleta, mas é em região de Cerrado, e eles recebem, existe toda uma rede também de comércio, de plantas, que eles recebem grande número de espécies da cadeia dos espinhaços, dos campos rupestres lá. Na região de Datas e Gouveia são feitas coroas funerárias, usando espécies do campo rupestre também. Então a gente vê aqui Masterácia, Erocalácia, Leiótrex, Erocalácia. Aqui uma Melastomataça, talvez Microlícia. E tem essas criações fabulosas, né, de plantas imaginárias, plantas com folhas de Melastomataça, flores feitas de frutos e sementes. É muito grande a diversidade mesmo, bolas de topiaria, de... É muito rico o artesanato, e ele está presente em várias feiras, mercados, galpões, né, com vários atores envolvidos, de intermediários a coletores, artesãs, pessoal que faz o beneficiamento das sempre-vivas. Então está muito presente no comércio local, mas não é quantificado, nem é quantificado. A gente não tem uma dimensão, assim, quantitativa, né, de o que representa esse comércio doméstico. Embora a impressão que passe é que ele seja bem pungente. Já a exportação, ela declinou nas últimas décadas, né, nos últimos anos ela declinou, e atualmente eu acredito que continua em baixa. O recorde, né, o... melhor dizendo, o auge das exportações dessas plantas secas, no caso aqui, é da sempre-viva, é uma categoria de plantas secas, né, mais restrita. que são as inflorescências de algumas famílias, Irocaulace, Rapateace, Xeridace. O auge foi no final da década de 70 e início da década de 80, em que a gente tem aqui, em 79, 80, a exportação chegando a 900 toneladas de produto seco, né, é importante pensar que o volume é muito grande, porque esse é produto desidratado, 900 toneladas, que chegaram ao valor próximo a 3 milhões de dólares. Então, é de grande importância econômica para as populações que dependem disso, a cadeia produtiva envolve uma grande quantidade de atores e tem uma beleza muito grande nesse serviço de provisão, né, na provisão de plantas secas ornamentais. Passando agora para os serviços de regulação, um importante serviço provido pela cadeia de espinhaço é o de água, né, a provisão de água em qualidade e em quantidade. Desculpa, a regulação, falando de provisão, mas ele provê água, mas também tem o serviço de regulação da qualidade da água. A cadeia de espinhaço com os seus campos rupestres produzem água para um grande território no Brasil, um território de mais de 1.217 quilômetros quadrados. Isso ocorre porque as montanhas sabidamente são as caixas d'água, né, é onde a água é produzida, é onde os arpeitos são abastecidos. Então, nos campos rupestres, a gente tem um grande número de nascentes que vão contribuir ao longo de toda a cadeia de espinhaço, na face leste e na face oeste, para três regiões hidrográficas muito importantes no Brasil. Nós vamos ver no mapa a seguir. Dessa forma, elas contribuem para fornecimento de água potável, serviços sanitários, lazer, pesca, transporte, provisão de energia, da ordem de 17 gigawatts. As populações tradicionais, rurais e urbanas são beneficiadas num total de 42, mais de 42 milhões de pessoas beneficiadas diretamente pelas nascentes de água na cadeia de espinhaço, principalmente nos campos rupestres. É importante a gente pensar que não só nos meios urbanos, que tem alguma possibilidade de pegar água de outras regiões, de outras partes hidrográficas, esse serviço ocorre, mas também para uma região extremamente deficitária em água no Brasil, que é o norte de Minas e o nordeste brasileiro, que é uma região mais seca, que se beneficia enormemente da provisão de água dessas nascentes e também populações tradicionais, que dependem exclusivamente dessa água para viver. Além disso, a gente tem capitais, tem uma região extremamente industrializada que é abastecida pela água dos campos rupestres, falando só da cadeia de espinhaço, tem os outros campos rupestres também que esse trabalho não abrangiu. Além disso, ela contribui para mineração, indústria, agricultura e aquapultura. Então a gente tem aqui essas três grandes regiões hidrográficas. Aqui a região hidrográfica do São Francisco, que é abastecida por nascentes em toda a vertente oeste da cadeia de espinhaço. É uma área de grande importância para a navegação, na escala nacional, essa região hidrográfica de São Francisco, ela é de importância, é o rio da integração nacional, porque é o rio que liga a região sudeste com o sertão, com o nordeste brasileiro. E é importante lembrar que as nascentes principais desse rio, que são as nascentes do São Francisco que estão lá na Serra da Canastra, estão em área de campo rupestre. Assim como o rio das Velhas é o principal fluente do rio São Francisco e a nascente do rio das Velhas está na região de Ouro Preto, em campo rupestre também. Aqui a gente tem a leste, a bacia, a região hidrográfica do leste, que é abastecida em toda a sua extensão pelas nascentes dos campos rupestres da Cadeia dos Pinhaços. Essa bacia aqui inclui o rio Jequitinhonha, o rio Pardo, que vai irrigar uma parte importante do nordeste brasileiro e norte de Minas. E aqui ao sudeste, a gente tem essa região do Atlântico Leste, aqui é do Atlântico Sudeste, que tem nascentes também do rio Santo Antônio na Cadeia do Espinhaço. Nem todas as bacias hidrográficas contidas nessas regiões geográficas têm nascente no Espinhaço, não. Por exemplo, o rio Doce não está incluído aqui, mas o rio Santo Antônio está incluído nessa região. Então, vamos ver a síntese dessa história toda aqui. A gente tem, então, uma área de 1.217 quilômetros quadrados abastecida pelas nascentes do Espinhaço, geralmente em campos rupestres, incluindo essas três regiões hidrográficas. Uma população de 42,4 milhões de pessoas abastecidas com água. A geração de energia elétrica está a ordem de 17,1 gigawatts. Não sei qual que é o tempo aqui, tem que verificar. E 246 plantas de energia hidroelétrica, que é a principal fonte de geração de energia aqui no Brasil. Então, serviços de regulação pela água, que são providos pelos campos rupestres, são de valor inestimável. Porém, a gente tenta estimar. Nesse trabalho aqui, o André Arueira Pacheco, ele fez a valoração econômica do serviço de manutenção da qualidade da água no Parque Nacional da Serra do Cipó. Então, o que é a valoração? É a atribuição de valor monetário a um serviço ambiental. É pego um serviço para o qual não existe um mercado. Então, não são as regras de mercado que definem o valor desse serviço. Por isso, a gente usa técnicas de valoração. E o André usou aqui uma técnica que se chama custo de reposição, em que ela faz o quê? Ele fez o quê nesse caso? Ele pensou o seguinte, a água que sai do Parque Nacional da Serra do Cipó, ela tem uma qualidade excelente, porque ela passa, durante todo o seu trajeto dentro do parque, por uma área que não tem ocupação humana, não tem contribuição de gado, de esgoto, para coliformes fecais, para poluição. E ao longo do trajeto do rio, fora do parque, ele vai aos poucos recebendo a influência desses poluentes, vai cruzar pastagens, áreas urbanas. Então, a qualidade da água vai decair. Aqui, inclusive, a gente pode ver nessa foto, aqui é o limite do Parque Nacional. Essa área aqui é do Parque Nacional, aqui já é aquela via que passa na vila da Serra do Cipó, e aqui o limite do parque. Então, olha como que o uso do solo é diferente, fora dos limites do parque, do uso do solo dentro. Então, ele pensou o seguinte, qual que é o custo da gente manter a qualidade da água, da gente produzir água de qualidade na ausência do parque? Como que a gente substitui o serviço prestado pelo parque na regulação da qualidade da água? A gente pode calcular o custo da instalação e manutenção de uma estação de tratamento de água. E foi o que ele fez. Então, ele viu a qualidade da água na saída do parque, na estação, numa... O IGAM mantém, né, umas estações de manutenção, de monitoramento da qualidade da água. Então, ele viu a qualidade da água logo na saída do parque, numa estação do IGAM, e alguns quilômetros depois, numa outra estação do IGAM. Viu como que declinou a qualidade da água e estimou o preço para a construção de uma estação de tratamento de água de 25 litros por segundo, que dá conta da vazão do Rio Cipó. E viu o custo, né, da construção, compra do terreno, construção, compra dos insumos químicos e do pagamento de pessoal para manter em funcionamento essa estação de tratamento de água, que estaria, então, prestando um serviço que o parque presta de graça. Mas, na ausência do parque, teríamos que tratar a qualidade da água. Então, o resultado que ele encontrou foi que, com base na vazão média do rio, que foi medida de 29,8 metros cúbicos por segundo, o valor do serviço de manutenção da qualidade da água do Rio Cipó, apenas, é de 37.275.954 por ano, ou seja, da ordem de 37 milhões por ano. Esse é o valor que nós economizamos com o tratamento de água em um único rio, mantendo o parque nacional produzindo água de qualidade. A biodiversidade no parque nacional produzindo água de qualidade. Porém, existem pelo menos oito rios com porte parecido com o do Rio Cipó, dentro do parque nacional da Serra do Cipó, o que faz com que esse valor possa ser, pelo menos, multiplicado por oito, para a gente chegar ao valor monetário desse serviço que o parque está prestando para a gente e a gente está deixando de pagar, a gente está economizando. passando agora para os serviços culturais, a região do Espinhaço foi uma região de grande importância histórica e cultural, de colonização do Brasil, de interiorização da população do Brasil. O Brasil vivia o ciclo da cana-de-açúcar, que era um ciclo econômico agrário, que a população era totalmente residente na zona costeira e com a descoberta dos minerais no interior do Brasil, principalmente em Minas Gerais, em regiões de afloramentos rachosos, de campos rupestres, houve a interiorização da população brasileira, um grande crescimento demográfico, o que atraiu pesquisadores, geólogos, naturalistas para conhecer essas províncias minerais. E eles acabaram descobrindo uma grande riqueza também em termos de biodiversidade, paisagística, de picos, que são marcos regionais, geográficos, simbólicos. Então, grande parte da cultura brasileira, do nascimento da cultura científica brasileira, passa pelos campos rupestres e principalmente da cadeia de espinhaço. Pela presença do Barão de Achavége, que é quem nomeia a cadeia de espinhaço, ele dá o nome de espinhaço devido à semelhança dessa cadeia com uma espinha dorsal de um animal. Auguste de Santiller, o Von Marcius, o João Emanuel Paul, o Langsdorf, John Maui, George Gartner, Peter Lund e Eugene Worming, que são considerados o pai da paleontologia brasileira e o pai da biologia vegetal, que não trabalharam diretamente em ecossistemas de campo rupestre, mas no ecótone. E a gente tem, então, na região dos campos rupestres, diversas paisagens que foram, desde o início, da passagem desses naturalistas pelo Brasil, retratadas em ilustrações, que são as primeiras imagens do Brasil que surgem, são feitas por esses naturalistas que tiveram passagens por várias regiões de campo rupestre e que notaram a importância cênica, paisagística e também a importância da biodiversidade e dos recursos minerais do lugar. Aqui a gente tem o pico do Itabirito, na região de Itabirito, que hoje em dia é uma sombra do que foi, é um grande marco identitário, regional, geográfico, retratado já pelos naturalistas, hoje em dia foi totalmente minerado, só sobrou uma crista para dizer que não foi tudo. Aqui a gente tem o pico do Itambé, no planalto de Diamantina, um outro registro dos naturalistas, uma imagem do campo rupestre muito interessante do Bom Marços, que mostra aqui uma população de velozes, arborescentes, uma população de seriemas, aqui alguns afloramentos rochosos, espécies arbustivas, uma estradinha e o mar de morros, um relevo montanhoso. Bom, e além dessa importância histórica que essas essas paisagens têm, elas têm atualmente uma grande importância como polos turísticos, e aqui eu vou falar principalmente da Serra do Cipó, que é um polo turístico importante de Minas Gerais, que presta diversos serviços culturais científicos, com oportunidade de lazer, escalada, rapel, caminhadas, cicloturismo, birdwatching, tem diversas formas de turismo e de atividades culturais que são praticadas aqui. E um outro trabalho do André Pacheco, no sentido da valoração desses serviços ecossistêmicos, culturais, foi esse aqui, de mostrar o valor de recreação do serviço cultural do Parque Nacional da Serra do Cipó. É claro que existe um ticket que é pago na porta do parque, a última vez que eu fui tinha um valor de três reais, não sei como é que, agora na quarentena não está tendo visitação, mas não sei como é que está a atualização disso. mas, na verdade, o valor que as pessoas dão para um destino, quando elas se dispõem a dar o tempo dela, a escolher dentre um portfólio de oportunidades, de recriação, quando elas escolhem um lugar, quando elas escolhem ir para a Serra do Cipó e não para as catarabas do Iguaçu e não para a Carrantas e não para a praia, está indicando uma preferência e uma forma de atribuir valor naquele ecossistema. Então, o custo de viagem é um método de valoração que é utilizado para mostrar o quanto as pessoas estão dispostas a pagar pela conservação de um lugar, na verdade, é o quanto elas estão dispostas a pagar para estar naquele lugar, para usufruir daquele lugar e, indiretamente, isso revela o valor que as pessoas dão àquele lugar. E aí tem aquelas categorias todas de valor, valor de uso direto, indireto e opção e também de existência. Então, o André usou esse método de custo de viagem em que ele capta o valor de tudo que foi gasto durante a viagem de uma pessoa para a Serra do Cipó. Ela pagou passagem, hospedagem, alimentação, ticket, tudo isso é incluído no cálculo, é descontado se a pessoa for em outros destinos turísticos, porque a pessoa pode não ir só para a Serra do Cipó, ela pode ir para Belo Horizonte e aproveitar para ir na Serra do Cipó. Então, o método desconta isso também e, no final, tem o curso de oportunidade da hora também, o quanto que a pessoa está deixando de... o que a pessoa está deixando de fazer para estar ali. Isso também é calculado. e o resultado que ele encontrou é que o Parque Nacional da Serra do Cipó tem uma média de 12.480 pessoas visitantes por ano, o que resulta em um valor anual de serviços recreativos de 49.855.590. 50 milhões por ano é o valor que as pessoas se despendem com uma viagem à Serra do Cipó, ao Parque Nacional da Serra do Cipó coletivamente e isso denota também o valor que as pessoas atribuem, a preferência delas para estar lá e não por estar em outro lugar. Agora, um exemplo de um serviço de suporte. Os serviços de suporte, relembrando, são aqueles que sustentam todas as outras três categorias de serviços ecossistêmicos e esse trabalho aqui mostra o valor do estoque de plantas que os campos rupestres da Serra do Cipó realizam. ele usou o método do curso de reposição. Como é que é isso aqui? É o seguinte, os campos rupestres da Serra do Cipó mantidos como ecossistemas naturais estão preservando uma quantidade de plantas, uma quantidade de espécies de plantas, de exemplares imensa. Parece que não é serviço nenhum, porque esses serviços ecossistêmicos são invisibilizados. mas na situação desses campos todos serem eliminados, serem criadas pastagens, ocupações urbanas e a gente ter que partir para a preservação dessas espécies vegetais em um jardim botânico, se a gente tiver que partir para a preservação excito dessas espécies, a gente vai ter que incorrer em custos. Enquanto elas estão nos ecossistemas naturais, o serviço de estocagem da biodiversidade está sendo prestado de graça, mas se a gente for levar para o jardim botânico tem custo. Esse custo é o valor do serviço que o campo rupestre está prestando para a gente em termos de estoque de plantas, esse serviço de suporte. Então o que esse trabalho do Fernando Rezende, como que ele fez? Ele calculou o valor para se manter na casa de vegetação da Fundação Zobotânica de Belo Horizonte todas as espécies que ocorrem na Serra do Cipó. São 2.157 espécies vegetais. Para você manter todas essas espécies na hipótese dos campos rupestres serem eliminados e a gente ter que fazer a conservação de cito, você tem que manter pelo menos, sendo bem conservador aqui, 50 indivíduos, que é o considerado a população mínima viável para manutenção a curto prazo. Mas está sendo conservador, ele foi conservador porque para manutenção a longo prazo teria que ter pelo menos 500 exemplares, 500 indivíduos. Mas foi o valor que ele usou no cálculo. Então, qual é o custo de manutenção de cada indivíduo, de cada espécie no Jardim Botânico? Aí ele faz o cálculo de tudo que é gasto lá. Terra, adubo, o custo das viagens a campo para coleta de material, sacos, pás, ferramentas para coletar, custo da viagem, custo de manutenção do pessoal, dos jardineiros, da equipe de pesquisadores que trabalham na Fundação Zoolotânica com esse tipo de trabalho, mobiliário, comunicação, telefone, energia, e aí a gente tem o valor por indivíduo. E multiplicando por 50 indivíduos por espécie, sendo 2.157 espécies, ele chegou ao valor de que o estoque da diversidade de plantas é de 25,26 milhões por ano e o que significa que a cada hectare destruído, a gente está perdendo 800 dólares por ano apenas com o serviço de estocagem da biodiversidade. Uma pesquisa na mesma linha foi feita pela Etienne Silva Coutinho, mas usando a mesma metodologia de curso de reposição, só que para micorrisas arbusculares, que é um tipo de fungo que ocorre nas raízes das plantas, tem grande importância para a fertilização do solo e importância econômica também. Então a Etienne calculou o valor para manter numa micoteca, uma biblioteca de fungos, na verdade de micorrisas arbusculares, as espécies que ocorrem na Serra do Cipó. Então no caso, ela está dizendo que se a gente não vai preservar as micorrisas no solo da Serra do Cipó, nós vamos degradar o solo, nós vamos julgar herbicida, enfim, fazer diversos tipos de uso do solo que vão destruir essas micorrisas, a gente vai ter que partir para a conservação e-cito, então vamos fazer uma micoteca, quais são os custos que a gente vai ter que passar a pagar, quais são os custos que a gente vai encorrer. Então ela fez o cálculo para a manutenção dessa micoteca que inclui coleta no campo, extração das micorrisas, identificação, produção de inoculante e manutenção em uma coleção de fungos micorrisos arbusculares vivos. Ela fez uma coleta em uma área relativamente pequena, na verdade foi bem pequena a área de coleta dela, ela encontrou 51 espécies, que já é uma quantidade absurda de fungos micorrisos arbusculares com relação às outras áreas do mundo, mas com certeza existem muito mais espécies se fizer uma prospecção maior numa área maior. E ela encontrou que o custo médio por espécie é de 116,64 dólares por ano e o custo para 51 espécies é de quase 6 milhões de dólares por ano. Bom, por fim, agora já encaminhando para o final, eu gostaria de falar de uma evolução do conceito de serviços ecossistêmicos que é o conceito de contribuições da natureza para as pessoas. Esse é um conceito que vem sendo pensado pelo painel intergovernamental de biodiversidade de serviços ecossistêmicos e que parte do conceito de serviços ecossistêmicos, mas inclui mais visões sobre a natureza, mais visões sobre serviços ecossistêmicos. E ela dá espaço não apenas para as visões de mundo científicas e para essa abordagem política científica dos tomadores de decisão da tomada de decisão baseada na ciência, mas também ela abrange outras dimensões, por exemplo, a dimensão espiritual da importância da natureza, a importância simbólica, e eu botei aqui essa foto da serra do curral, que é a serra que moldura a cidade de Belo Horizonte, é o nosso marco identitário, o nosso símbolo da cidade, símbolo de Belo Horizonte, que é uma área de campo ropeste ferruginoso que se chamava anteriormente de Serra da Congonha, que é uma espécie, a Congonha é a Luxemburgo que é a Poliandra, uma espécie de Ochinace, uma planta linda com flor amarela que provavelmente ocorria ou ainda ocorre na região, e que está profundamente ligada com o nosso caráter, com o nosso sentimento de pertencimento à cidade, à nossa terra, com a nossa identidade cultural. Então, essa noção da contribuição da natureza para as pessoas passa muito por aí também. Então, ela é definida como todas as contribuições positivas, ocasionalmente negativas que as pessoas obtêm da natureza, e é um conceito que engloba diferentes visões de mundo e sistemas de conhecimento sobre a relação humana-natureza. É um conceito mais inclusivo e plural, e os tipos de valor que são englobados são ainda mais amplos do que no conceito de serviços ecossistêmicos. a gente tem as contribuições, as categorias de contribuições da natureza para as pessoas, aqui fazendo uma analogia com as categorias de serviços ecossistêmicos, a gente tem as contribuições regulatórias que são relacionadas com os serviços de regulação, as contribuições materiais que são relacionadas com os serviços de provisão, que são a provisão de bens materiais e a gente tem essa categoria aqui que é totalmente diferente das que são previstas no conceito de serviços ecossistêmicos, que são as contribuições não materiais. Contribuições em uma dimensão subjetiva ou psicológica, individual ou coletiva das pessoas. As entidades que fornecem essas contribuições intangíveis podem ser fisicamente consumidas no processo como por exemplo animais na pesca recreativa ou em rituais ou não. A sombra de uma árvore é algo que você consome que aumenta seu bem-estar. Uma paisagem como eu falei da Serra do Curral ela contribui para a inspiração para a sua identidade para o seu sentimento de pertencimento. Então eu vou passar rapidamente porque eu já passei bastante do tempo que o Lelê me pediu mas eu queria só mostrar aqui o seguinte os tipos de valor das contribuições da natureza para as pessoas são antropocêntricos e também não antropocêntricos. Os não antropocêntricos incluem o valor de existência a ideia de bem-estar animal de direitos animais as ideias de uma unidade holística como a Pachamama Gaia a Mãe Natureza e a gente tem valores antropocêntricos que são mais instrumentais que são relacionados com os serviços ecossistêmicos com o conceito que nós vimos anteriormente como a criação de hábitos manutenção de polinização dispersão de propagandos etc provisão de comida energia materiais e a gente tem também uma dimensão que é relacional que inclui esses novos valores que não eram incorporados no de serviços ecossistêmicos que é as interações físicas com a natureza o valor simbólico a inspiração a saúde mental física e emocional um estilo de vida identidade cultural senso de pertencimento senso de topofilia e coesão social então nesse sentido eu gostaria de trazer aqui dois escritores que falam de campos rupestres eu vou deixar aqui para vocês lerem eu não vou ler o poema inteiro para não passar demais o tempo mas a gente tem um poema do Mário de Andrade que se chama A Serra do Rola Moça que ele conta a história de porque que a Serra do Rola Moça se chama Serra do Rola Moça então é um poema totalmente direcionado a uma paisagem que chamou a atenção dele a um ecossistema que chamou a atenção dele que inspirou a história que inspirou a imaginação e que inspira a gente também com o mistério dessa história com a beleza dessa poesia e tem esse trecho aqui que quem já esteve nos campos ferruginosos do quadrilátero ferrífero consegue identificar perfeitamente esse sentimento aqui daquela sombra daquelas montanhas muito escarpadas que tem uma sombra e a tarde vai chegando e lá no topo do morro tem luz no fundo não tem mais e começa a dar um sentimento na gente especial e o outro poeta é o Carlos Drummond de Andrade que tem a sua poesia totalmente permeada pelo campo rupestre pelo campo rupestre ferroginoso pela presença do pico do Cauê na sua infância na sua cidade de origem que é Itabira e pela destruição do pico do Cauê e pela destruição de outros marcos identitários como a Serra do Curral pela mineração a obra dele é totalmente permeada pela noção desses ecossistemas montanhosos de campos rupestres campos rupestres ferroginosos e pela perda desses ecossistemas então aqui a gente deu o pico do Cauê numa visão antiga de diamantina e aqui o que virou isso é amplamente documentado na obra dele em diversos poemas em diversas crônicas textos ele foi um ativista contra a mineração ou contra a mineração também apenas de minério de ferro e não de aço beneficiado ele tinha uma verdadeira amargura pela experiência dele de ver o pico do Cauê sendo consumido e vindo para Belo Horizonte morando em Belo Horizonte o mesmo começando a acontecer na Serra do Curral antiga Serra das Congonhas com a mina de águas claras e isso marca profundamente a poesia dele e por fim a gente tem o poema do Carlos Drummond de Andrade A Máquina do Mundo que é considerado o maior poema brasileiro de todos os tempos um poema que que foi avaliado a pedido do caderno mais da Folha de São Paulo por um grupo de muito de muito respeito de escritores de muito respeito e eles selecionaram esse como o maior poema brasileiro de todos os tempos e esse poema conhecendo a história do Carlos Drummond de Andrade sabendo a origem dele Itabirano sabendo dos lugares que ele deve ter percorrido a gente tem clara aqui a noção de que ele está falando de uma estrada de campo rupestre ferruginoso e como eu pomilhasse vagamente uma estrada de minas pedregosa e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos que era pausado e seco e aves pairassem no céu de chumbo e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado e o poema continua mas que estrada é essa? que estrada é essa? é uma estrada amazônica? é uma estrada na tundra? é uma estrada numa floresta temperada? não é uma estrada pedregosa de minas próxima do pico do Cauê próxima da região onde ele nasceu de Itabira portanto uma região de campo rupestre que inspira que inspira inspiração que inspira poesia uma outra forma de riqueza de beleza de ouro que é extraído desses campos rupestres só que sem privar ninguém nem nenhum outro ser nenhum outro componente da biodiversidade do seu uso então aqui eu usei esse poema para ilustrar essa outra dimensão que a noção de contribuições da natureza para as pessoas traz dessa grandeza espiritual artística que os ecossistemas naturais também trazem e que os campos rupestres trazem também bom eu me desculpo pelo passar da hora aqui ficou extensa a aula mas eu espero que vocês tenham gostado agradeço pela oportunidade Lelê obrigada boa noite tchau 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 tchau